Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A página do Senado no Facebook atingiu neste mês a marca de um milhão de seguidores. Criado em agosto de 2010, o Espaço Virtual traz informações sobre projetos, debates, cursos, publicações e atividades institucionais. Ao longo do último ano, o número de curtidas do perfil do Senado na rede social mais popular do mundo cresceu quase quatro vezes. Em janeiro de 2015, eram 277 mil. Em janeiro deste ano, pulou para um milhão. Somente nos primeiros 20 dias de 2016, 130 mil novos usuários passaram a seguir a página no Facebook. O aumento é resultado de estratégias de comunicação. O cidadão brasileiro está interessado em saber o que acontece na política do país. Ele quer saber o que o Senado vota, o que o Senado discute. Só que ele quer saber isso também de uma forma simples. Ela é uma linguagem mais leve, ela tem que ter um pouco mais de bom humor, ela tem que ser menos sisuda que a linguagem tradicional, principalmente quando se trata de votação de projetos, que usa muito termos complicados, a tramitação é difícil. Então, é um grande desafio. É preciso traduzir para o internauta todo aquele jargão complicado do universo das leis numa linguagem que seja acessível e, de certa forma, cativante também. Uma das coisas que a gente faz é utilizar muita ilustração, que é para chamar mais a atenção das pessoas. As duas publicações mais acessadas falam de projetos de lei em tramitação no Senado sobre educação. Um obriga os pais a participarem de reuniões nas escolas dos filhos. O outro possibilita que eles tirem folga no trabalho nos dias desses encontros. Pela análise do núcleo de mídias sociais do Senado, esta postagem chegou a mais de 21 milhões de pessoas. E esta outra foi vista por pelo menos 20 milhões de internautas. Existe um critério importante nas mídias sociais que é o engajamento. Ele representa o número de pessoas que fizeram alguma ação com aquela página, seja curtindo, comentando ou compartilhando as postagens. Em termos de engajamento, a página do Senado Federal é hoje a maior do mundo entre as páginas de governo, estando à frente, inclusive, das páginas da NASA, da Casa Branca e outras grandes páginas internacionais. Quer dizer, é uma página que atrai muitos comentários, atrai a interação do cidadão brasileiro. Está na pauta do plenário o projeto que acelera a concessão de licença ambiental para grandes projetos de infraestrutura. O texto foi aprovado pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, que avalia os projetos da Agenda Brasil. São propostas para retomar o crescimento econômico. De acordo com a proposta, o licenciamento especial vale para obras como portos, ferrovias, estradas e hidrelétricas. É preciso um decreto do Presidente da República considerando o empreendimento como estratégico. O projeto fixa diversos prazos. Por exemplo, os órgãos ambientais terão 60 dias para analisar o projeto e pedir esclarecimentos aos responsáveis pela obra. Depois terão mais 60 dias para decidir. Se a administração pública descumprir os prazos, a licença estará automaticamente concedida. A proposta obriga os empreendedores a criar o Programa de Comunicação Ambiental. Dessa forma, as empresas prestam informações à sociedade e recebem críticas à obra, que devem ser encaminhadas aos órgãos envolvidos no licenciamento. Para o autor da proposta, a burocracia justifica o licenciamento ambiental especial. O que acontece hoje é que, por falta de aparelhamento desses órgãos que dão parecer sobre as questões ambientais, as questões ambientais ou condicionantes demoram 3, 4 anos para serem colocados por determinado órgão. O que, de certa forma, quebra a equação econômica financeira de qualquer concessão pública. A senadora Simone Tebet fez as contas e afirmou que o licenciamento ambiental especial vai ser bem mais rápido. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 8 meses para se fazer a licença prévia e a licença de instalação. Eu acho que é um tempo razoável. O texto exclui atividades de exploração de recursos naturais, inclusive a mineração, do licenciamento especial. Mesmo assim, o senador Randolfo Rodrigues apontou a falta de oportunidade da proposta, votada em novembro, pouco depois do acidente de Mariana. Não é razoável no dia, nas semanas, em que pessoas morreram em Mariana, no período em que barragens estouram, em que ocorre todo tipo de tragédia, a gente tornar a legislação ambiental sumária. O senador Cristóvão Buarque demonstrou receio e também votou contra. O descumprimento de prazos, o prazo que a senadora Simone falou, que realmente é razoável os prazos, mas o descumprimento implica na aquiescência ao processo de licenciamento. Aqui abre uma porta para qualquer ineficiência de um dos órgãos, o projeto seja aprovado, mesmo que seja nocivo ao meio ambiente. O projeto foi aprovado na Comissão da Agenda Brasil. Eu sou a favor de que haja um ritmo que permita o licenciamento ambiental de forma unificada e de forma que possa permitir a implantação desses projetos estratégicos. O Brasil não pode perder tempo. A Organização Não Governamental, ISA, Instituto Socioambiental, reconhece que hoje o licenciamento é demorado, mas critica o projeto. O risco de você ter impactos ambientais não dimensionados com esse sistema de licenciamento mais rápido é muito grande. O impacto ambiental não vai desaparecer por conta de um prazo mais rápido de análise ou de um sistema de licenciamento mais flexível. Os projetos têm que ter um sistema de licenciamento baseado na atual legislação, que poderia ser aprimorada no sentido de estabelecer prazos mais claros e mais sucintos e com mais investimento do Estado na capacidade das suas instituições para dar esse tipo de resposta. Ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento na nossa programação. Ficamos por aqui.